Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor! No dia 24 de maio, o nosso querido aventureiro Rafael completou 5 anos de idade. Olha que maravilha! E nós fizemos uma festinha para comemorar essa data tão importante na vida de um aventureiro. Acompanhe conosco aí, veja como foi a festinha de aniversário do nosso aventureiro Rafael. Já aproveita e vai deixando seus comentários logo abaixo, hein? Não se esquece de deixar o teu like. Siga conosco! Estão montando a cama elástica para o Rafael. Que legal! Rafa, fala aqui para mim. O que você está sentindo? Como eu não sabe, o que você está sentindo? Está voando? Rafa, fala aqui. 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 Música Vocês vão se machucar, vocês vão se machucar Eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer Rafa, fala alguma coisa pra galera Hoje é o que? Quanto tempo Quantos anos você está fazendo? Sim, você mudou no aniversário? Música Chuma eles pra vir aqui Por que você não vem aqui? Fala, vem aqui no meu aniversário Música Vem aqui no meu aniversário, muda e vai Puxa a barriga, puxa a barriga É galera, voltou, voltou no chão E agora é a condição de volta Fê, seu irmão está chamando Tô ótimo Música 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 Então é isso aí amigos do canal Aventureiros de Amor Este foi mais um Momento Família dos Aventureiros de Amor aqui O Casal de Itu Nós comemoramos o aniversário do Rafael que é um grande aventureiro também De vez em quando ele sai conosco aí pelas aventuras Se você gostou deixe seus comentários logo abaixo Se ainda não está inscrito no canal aproveita Se inscreve no canal e ativa o sininho Para ficar por dentro de todas as novidades E não esquece de deixar teu like ok Um forte abraço paz amor e bem Até o próximo vídeo Música Música